Boa tarde a todas e a todos, um prazer poder estar aqui, que é o primeiro fórum do Parlamento Amazônico em Brasília. Eu quero, eu não sei se eu agrado a mesa ou a plateia, porque agradar a mesa seria não só nominá-la, mas fazer todas as honras e louvores a esse time de pessoas competentes que são dedicados à causa pública, não só dos seus estados, mas do Brasil. Mas como vocês são em menores números, eu vou agradar a plateia e só nominá-los sem fazer, sem adjetivar, em função do tempo, em homenagem também ao tempo que é sempre escasso de todos. Então, eu gostaria, em nome do presidente da frente do Parlamento Amazônico, deputado Laerte Gomes, o Sérgio Aguiar, que acabou de falar também, que é o nosso presidente da Unali, cumprimentar também o deputado federal, Lúcio Moschini, que já esteve conosco no Ministério, também falando da rota no que se refere ao Acre, cumprimentar meu querido amigo Confúcio Moura, dizer, Confúcio, que é uma honra poder estar aqui comandada por você, foi bem dito aqui pelo presidente. Ele não me convidou, ele me convocou e eu tive que mudar as minhas férias para poder atender o pedido do Confúcio. Tamanho é o respeito, a admiração, o carinho que eu tenho por este grande homem público. Como faz falta para o Brasil homens públicos da grandeza, da ética e da competência do senador Confúcio Moura. Então, eu gostaria, em nome deles, cumprimentar, pedindo venha à mesa, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados estaduais, vereadores, prefeitos e demais autoridades. E, em nome da deputada estadual Antônia Salles, cumprimentar todas as mulheres que se fazem aqui presentes. Eu vou ser breve, como todo político fala quando pega o microfone e fala que vai ser breve, mas eu quero dizer que o que eu tenho a dizer para vocês, eu falo com a mais absoluta convicção. Eu sou, como vocês, de um Estado de fronteira. Meu Estado faz divisa com o Paraguai e com a Bolívia. Eu, como vocês, ouço falar na integração da América do Sul e da América Latina a, pelo menos 35 anos, já denunciando aqui a minha idade. Senador Raup, que também se faz aqui presente, foi o meu querido companheiro no Senado Federal. Naquela época, há 35 anos atrás, aliás, um pouco menos que isso, eu era deputada estadual e eu ouvi o governador do meu Estado, e eu era líder da oposição, dizer assim, nós temos que integrar o Atlântico ao Pacífico para chegar nossos produtos mais rápidos para a China. E quando ele falava disso, passando pelo Estado de Mato Grosso do Sul, eu ficava pensando, tive educação suficiente dos meus pais para não xingar o governador, e eu falava assim, mas o que esse louco do governador está falando? Há 30 anos atrás, como é que você integra dois continentes, dois mares por rodovia, ferrovia, portos e aeroportos? Pois bem, isso que eu vou mostrar para as senhoras e para os senhores, há 30, 35 anos atrás, era mera utopia. E está aqui o Sinésio também, que nos acompanhou e já me ouviu contar essa história. Há 15 anos atrás, nós podíamos que falar que era sonho distante. Eu quero mostrar com dados o quanto nós estamos próximos da realidade e já começo pelo final dizendo, das cinco rotas, se nós nos esforçarmos, e aqui foi falada a palavra união, sem ideologia partidária, nós temos condições de inaugurar três das cinco rotas até final de 2026. E é isso que eu quero mostrar. Isso que sai. Eu consigo tirar? Mesmo que fique com fio? Só para chegar aqui um pouquinho, só para eu enxergar ali. Até para ser mais rápida. Obrigada. Ah, perfeito. Perfeito. Aqui, perfeito. E eu quero explicar um pouquinho. Quero começar dizendo que das cinco rotas, nenhuma é mais importante. Todas elas, em conjunto, é que se tornam relevantes. Uma única rota significa o Brasil não olhar para nenhuma. Duas rotas da mesma forma. Uma não briga com a outra, uma fortalece a outra. E faz o Brasil do Sudeste, do Sul e do litoral nordestino olhar para o Norte, para o Centro-Oeste e para a fronteira Sul do Brasil. Há um ano atrás, exatamente em maio de 24... Não, desculpa. É 24? Foi 23? Ali está 24? Ah, está. Há um ano atrás, em maio de 23, o presidente Lula se reuniu no Fórum aqui de Brasília com todos os presidentes, chefes de Estado dos países da América do Sul. Todos, sem exceção. A partir daí, eu criei um subcomitê no meu ministério e nós ouvimos, está lá, a bandeirinha de vocês está aí. Falamos com todos os ministros de planejamento ou de fazenda de todos os estados de fronteira, de Roraima ao Rio Grande do Sul. Perguntando o que falta na parte de infraestrutura, de comunicação, de segurança pública, de receita federal, enfim, o que falta no seu estado para haver a verdadeira integração dos estados de fronteira com os países da América do Sul. Anotamos tudo, colocamos todas as obras que foram solicitadas no PAC e, a partir daí, pode ir passando, que eu quero ser bem breve, apresentamos, em novembro de 23, o mapa das rotas bioceânicas para o presidente Lula. Palavra do presidente Lula. Carta branca. Execute. Eu quero que isso saia do papel e nós possamos inaugurar essas rotas até o final do meu mandato do Lula 3. Pois bem, a partir daí, e estas são as cinco rotas que eu vou apresentar rapidamente, as três primeiras, porque a que interessa, as senhoras e os senhores, não vou falar, só vou mostrar no mapa a 4 e a 5, não vou aqui fazê-los perder tempo, apenas para entender. E vocês veem, o Brasil é tão grande, a Europa cabe dentro do Brasil, que a Rota 5 não briga com a 4. Que dirá com a Rota 1, que está lá no norte do Brasil? A Rota 1 se integra à Rota 2, que se integra à Rota 3. Cada obra que nós inaugurarmos, cada perna que nós lançarmos, fortalece ainda mais as demais rotas. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de emprego, nós estamos falando de renda, nós estamos falando de comércio exterior, nós estamos falando de exportação e importação de produtos, nós estamos falando de levar a indústria que não polui para cada uma dessas regiões, principalmente a agroindústria. Nós estamos falando de sustentabilidade, sim, mas com a comida na mesa de cada homem, cada mulher amazônita desse país. Então, é isso que significa as rotas de integração sul-americana. Significa que essas regiões, que são, lamentavelmente, hoje as regiões mais pobres do Brasil, tenham condições de mostrar, através do seu potencial, o crescimento e fazer com que o Brasil cresça pela primeira vez na sua história de forma sustentável. Porque, nos últimos 40 anos, o Brasil cresceu, na média, de 1% ao ano. O nosso PIB, em média, cresceu 1% ao ano. E nós vamos ver o porquê e o quanto nossos estados têm condições de colaborar para o crescimento do Brasil, que significa diminuição da desigualdade social, emprego e renda para a população. Vamos, por favor, as próximas... Eu tenho que tomar um cuidado aqui, que eu estou vendo que eu estou bem na... Deixa eu ver até onde eu posso aqui. Pode passar. Falei com todos os ministros, só não falei com o Jader Filho. Ainda bem que ele está aqui, porque aí eu vou... Eu não preciso nem mais marcar uma reunião, viu, Jader, com você. Quando chegou em dezembro de 1923, nós tivemos um evento no Rio de Janeiro com o MECOSUL. Lá estava o presidente da Bolívia e do Paraguai, entre outros presidentes. E ali nós anunciamos, para o lado dos países da fronteira, uma linha de financiamento de 10 bilhões de dólares patrocinados pelo BID, pela CAF, Fomplata e BNDES. Já quero aqui deixar muito claro, BNDES não vai financiar países vizinhos. Os 3 bilhões de dólares do BNDES é para financiar os estados e municípios de fronteira. Então, porteira para dentro, BNDES, porteira para fora, BID, CAF, Fomplata, que também pode financiar os nossos estados. Por que eu estou falando estados e municípios? Segunda informação preciosa, porque isso não saía do papel porque não tinha dinheiro. Quero dizer para vocês que o governo federal não precisa de um único centavo de financiamento. todas as obras necessárias para o Acre, para a Rondônia, para a Roraima, para o Amazonas, para o Pará do Jader, para o Amapá, já estão no PAC, já estão no Orçamento Federal. Eu coloquei, a Junta colocou, o presidente Lula colocou. Então, só para dizer que esse recurso é para financiar. Porque não adianta a gente chegar com portos, aeroportos, hidrovia, ferrovia, enfim, fibra ótica até a fronteira e chegar no Peru, está aqui o nosso embaixador, e o Peru, por exemplo, faltar uma estrada e ele não ter recurso e não ter linha de financiamento. Ou mesmo serve para Guiana, ou mesmo serve para qualquer Paraguai, ou mesmo serve para Uruguai. Então, esse é um valor que foi anunciado, pode passar, por favor. Depois, nós falamos, eu tive o privilégio de falar com todos os ministros de fazenda e ou transporte, dependendo do caso, mas a maioria de fazenda, de A a V, da Argentina a Venezuela. Falamos com todos os países vizinhos e todos eles receptivos, todos nós precisamos nos integrar. Pode passar, por favor. E aí, foi baixado agora, um ano depois, em maio de 24, vai ver como a gente trabalha rápido, a gente não perde tempo. Aliás, estamos 30 anos atrasados nas rodas de integração. O presidente baixou um decreto interministerial, fazem parte deste projeto 12 ministros e ministras do governo federal, tamanha a prioridade e a importância que o governo federal está dando, a União e o presidente Lula está dando para esse projeto. Pode passar, por favor. Aqui são só números de obras que não necessariamente precisam estar prontas para ter as rotas. As senhoras vão ver, as senhoras vão ver, que às vezes precisa só de três obras, duas obras. Tem rota que precisa de... Uma, não vou exagerar, mas precisa de três obras para finalizar e a gente integrar a rota. Vou mostrar aqui, inclusive, a rota das senhoras e das senhoras pode ser a primeira a ser, não só lançada, como vai ser, mas também inaugurada. Então, mas, embora não precise, nós temos que, direta ou indiretamente, está relacionada a obras. Nós temos 40, eu não consigo enxergar ali, então, obras hidroviárias, 35, enfim, obras rodoviárias são 65 e assim por diante. Fibra ótica, portos, aeroportos, ferrovia em termos de concessão também, com a iniciativa privada, pode passar. Esse mapa é o que dá a garantia de que nós estamos falando de realidade e não de sonho. Há 25 anos atrás, o destino dos produtos que o Brasil exportava era, basicamente, para a América do Sul há pouca coisa e para os Estados Unidos. Este era o mapa de exportação do Brasil há 25 anos atrás. Olha o que aconteceu, também não enxerga a data, deve ser 2010 ali, 2010. Olha o que aconteceu, um meio, um misto. Nós já começamos a mirar para o Pacífico graças às nossas commodities, graças aos grãos que saem de Rondônia, do Acre, de Mato Grosso, do Pará, enfim. Olha o que acontece em 2020, vamos colocar 24, mas, enfim, 23. Praticamente, o nosso destino é a Ásia, especialmente a China, no que se refere a exportações. Dendo em vista isso, olhem o próximo mapa. Pode passar, por favor. Não dá para vocês verem assim, mas só para entender, São Paulo, em matéria de exportação, é o verde. Olha como ele chega lá no final, em exportação. Porque a indústria, aí é a importância da reforma tributária, que é outra salvação da lavoura. A reforma tributária vai dar um crescimento para o país de quase 1% ao ano, quando ela tiver efetivamente 0,8%, sozinha, sem fazer nada, de crescimento do país com a reforma tributária. Mas olha o fato da nossa indústria ter caído de produção. Então, São Paulo, que estava lá em cima, em 30 e poucos por cento, ela cai e olha como ela chega. Olha os outros estados, basicamente, do sudeste em amarelo. Você tem um quadro que, mais ou menos, é estabilizado, vamos dizer assim. Agora, olha o que está em marrom, eu não sei nem o que está escrito lá, mas são os nossos estados ali, agrícolas, estados de fronteira. Ele faz uma curva ascendente. Então, eu tenho um X, enquanto o sudeste perde em exportação, regiões como o norte, centro-oeste, interior também de São Paulo, mas o Paraná, ele cresce exponencialmente em exportação. Por que eu estou mostrando tudo isso? Porque eu acho que são dados, para vocês chegarem nos estados e falarem assim, não é um projeto de governo, é um projeto de país, é um projeto de Estado brasileiro. Por quê? Porque agora vejam o que é interessante no próximo mapa, vamos ver se está na ordem. Olha as exportações, o crescimento das exportações brasileiras. Olha a Rondônia, olha a Roraima, olha mesmo o Pará, porque o Pará já tinha uma grande exportação, então, crescer em cima do que já é grande fica mais difícil. Mas, mesmo assim, olha o vermelho escuro e o vermelho, desculpe, o verde escuro e o verde, sei lá, mediano ali. É praticamente o norte do Brasil e o centro-oeste do Brasil. Tem a região de Mato Piba também, pode passar. E aí, por conta disso, nós apresentamos as rotas de integração. Eu só vou falar de três rapidamente para encerrar, e aí, obviamente, os demais poderem falar um pouquinho. Essa é a rota 1. Esse microfone, se eu for até ali, ele dá microfone. Não? Será que eu posso ir? Só para rapidamente mostrar aqui, eu ganho tempo com isso, e a gente... Essa é a rota que envolve Amapá. Tem alguém do Amapá aqui? Amapá, Pará, Amazonas e Roraima. A gente pode fazer um círculo aqui. O lado bom e o lado ruim. O lado bom é que esse lado, a gente consegue inaugurar, se tudo der certo, a gente está falando até final de 2026. Esse lado é um pouquinho mais demorado, porque o que precisa ser feito na Guiana é uma obra grande que pode levar dois anos e meio, pode levar até três anos. De qualquer forma, a gente já tem um acesso pelo Canal do Panamá para exportar os produtos dessa região para a América Latina por aqui. Inclusive, produtos da França, que precisam chegar aqui na Guiana, eles podem utilizar a partir de então, não só Belém, como calcone aqui no Amapá, por aqui, para poder chegar lá em Cayenne, Suriname e na Guiana inglesa. Só um número que eu não quero aqui ficar falando demais. Todas essas obras estão no PAC. A obra do Linhão de Energia fica pronta o ano que vem. Isso aqui é só recuperar a estrada. Já pode passar mesmo sem a recuperação. Isso aqui tudo é fluvial. Então, a gente foi colocando. A ponte sobre o Rio Jari é importante, mas ela não é fundamental estar pronta para a rota. O que é fundamental da pronta é esse trecho aqui, o Linhão de Energia é muito importante, e esse trecho da Guiana. O resto, restauração da 174, aqui o Linhão de Tucuruí. Então, concessão do Porto de Santana, tudo isso vai acontecer, mas não é essencial para a gente pôr a rota para funcionar. Vou dar só um exemplo para passar para a rota 2. A Guiana compra batata inglesa, sabe de onde? Da Inglaterra, não. Ela compra batata inglesa do... De onde mesmo, João, que a gente comentou? Do Canadá. Eu ia falar da França. Do Canadá, que estou falando França aqui. Ela compra batata inglesa do Canadá. Eu pergunto, o Roraima não tem batata para entregar para a Guiana? Aliás, eu soube que a Roraima está com uma grande produção de melã e melancia de primeira qualidade hoje para exportação. Então, olha o que eles fazem. Eles trazem de fora, porque isso aqui é andar o quê? Dez horas em um trecho que pode ficar paralisado na sua estrada. Pode passar a rota 2, por favor? Jader, já estou terminando, tá? Mas é que isso aqui é importante para o seu estado fará também. Rota 2 aqui, o ministro Jader tem que viajar, a gente está rodando um pouquinho. Essa é a rota 1, a rota 2. Aqui é só, pode passar, por favor? Isso aqui nós tivemos na Guiana, com o presidente Lula, os ministros relacionados às passas estavam lá. O presidente da Guiana, o presidente de Suriname, estavam todos lá. Pode passar? Isso foi em fevereiro. Aqui nós tivemos também na apresentação em Roraima, pode passar. Tivemos aqui já no Amapá, pode passar. Essa é a rota 2. Depois vocês vão ver que está toda interligada. A rota 2, eu falo que é a rota mais ecológica, a rota da sustentabilidade. Porque ela é toda hidroviária e tem essa rota, pode ser a primeira rota a ser inaugurada pelo presidente Lula. Por quê? Ela precisa de uma sinalização, para ninguém se desviar ali, sair do Rio Amazonas, ir para o Solimões, ir para o Rio Madeira. Ela precisa de sinalização, uma dragagem, que é um valor baixo que já está no PAC, que segundo eu fui lá perguntar para o ministro Silvio, e eles falaram que é uma obra de seis meses, oito meses, está pronta. E o que ela realmente precisa aqui? Receita Federal. Acabou de ter concurso. E aqui eu fui lá, nós tivemos em Tabatinga. Tem um prédio do DENIT ali subutilizado, que pode ser utilizado para colocar Receita Federal. O porquê que essa rota é importante? Além de ela ser hidroviária, ela interliga toda a região aqui. E depois eu vou mostrar, inclusive, com Roraima, Rondônia, desculpa, Roraima, Amapá e Pará, e Nordeste. Eu vou mostrar já já. Ela interliga a Colômbia, ao Equador, ao Peru e à China. Lembram que eu falei das exportações? E aqui, só para passar já para a última rota, a última lâmina, aqui, não sei se a planta está para ver, o maior investimento da China na América Latina está sendo feito aqui. O presidente da China vai estar em novembro aqui, inaugurando um porto que só no início representa já 25% de todo o Porto de Santos. Qual é a distância menor daqui para a China, só em mar, contando em mar? Nós estamos falando dessa rota, poder escoar todos os produtos da Zona Franca, todos os produtos do Pará, todos os produtos do Norte, inclusive de Rondônia, que pode, se não quiser utilizar a rota aqui embaixo, que eu vou mostrar a última, pode utilizar aqui. E nós estamos falando aquilo que eu ouvi aqui o nosso presidente falar. A partir daqui, nós podemos garantir desenvolvimento sustentável para essa região. Cooperativas, pescadores ribeirinhos, cooperativas da agricultura familiar, cooperativas do agronegócio. Nós estamos falando de exportação de produtos que podem ser produzidos aqui e exportados para fora. Então, é garantir a floresta em pé, mas garantindo emprego, desenvolvimento, renda para cada uma dessas regiões. Eu não vou me delongar, porque eu estou na última lâmina agora. Eu queria só, e depois eu vou me colocar à disposição de vocês, falar que nós já tivemos em grande parte dos estados, só faltou estar em Rondônia, a gente vai chegar lá e parar. A última lâmina aqui, que é a rota 3. Olha, só para vocês entenderem mais ou menos como uma está interligada à outra. A rota 1 é amarela, a rota 2 é a cor de rosa, e a rota 3 é, que eu vou mostrar agora, a rota em verde. Uma não briga com a outra. Isso aqui, tudo está interligado. Pode passar direto para a rota 3. Pode passar. Agora a gente não... Rota 3. Aqui. Esta rota é uma rota que eu digo que é a rota realmente, vamos dizer assim, do celeiro do Brasil. Essa é a rota que interliga Acre, uma parte do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Pará, e pega um pouquinho do meu estado, mas o meu estado vai usar muito pouco essa rota, vai acabar usando mais a rota 4. Porque aqui está o celeiro do Brasil. A gente nunca tinha ouvido... A gente não, eu porque sou de Mato Grosso do Sul, então, assim, nasci no Mato Grosso geral, eu conheço Vilhena, eu conheço a região, mas nunca ninguém tinha ouvido falar de Vilhena. Não era, não constava no mapa. Sozinha, Vilhena, hoje produz, exporta, um bilhão de dólares de produtos primários. Não preciso falar do Mato Grosso, que sozinho é responsável pela produção de quase um quarto de todas as commodities brasileiras. Mato Grosso com Mato Grosso do Sul tem praticamente um terço. Se a gente incluir essa região aqui, nós estamos falando seguramente de mais da metade dos produtos exportados no Brasil em matéria de commodities. Não vou me delongar falando daqui, só apenas que esse braço está praticamente ponto pelo Acre, faltava e não falta mais o contorno de Brasileia, a construção das duas pontes ali. Então, essa parte aqui está mais fácil. Essa rota é inaugurada a hora que o presidente quiser, vamos dizer assim. Ela está pronta para ser inaugurada. Claro que aí a gente vê a questão de receita. Há um pedido do deputado que teve conosco lá a respeito da zona de processamento ser igualada a todas as zonas, as EPS do Brasil, que são sete. Isso tudo está no radar, mas, para começar, ela vai estar pronta. A única obra que é um pouquinho mais demorada é essa obra da ponte, que é fundamental para ligar por baixo, para unir Rondônia à Bolívia pelos portos, não só aqui do Peru, mas o porto aqui, que é a divisa aqui, que é do Chile, que é a Arica. Essa obra está no PAC, já foi licitada, vai custar mais de 450 milhões de reais e ela está na bica do presidente ir para dar a ordem de serviço. Então, o presidente já está olhando a agenda para ver que dia que ele vai lá dar a ordem de serviço em Guajará Mirim e é uma obra longa. É uma obra que eu não acredito que termine em menos de dois anos e meio. Então, não dá para falar que essa perna inaugura até 26, talvez seja início de 27, a gente não pode cravar aí, não temos bola de cristal. Mas, de qualquer forma, essa rota até final de 27, essa região está toda pronta para exportar. Eu vou terminar por aqui, não vou nem falar das outras, vou mostrar só o mapa das outras, mas dizer qual a importância dessa rota. A Bolívia tem o que nós precisamos e nós temos o que a Bolívia precisa. A Bolívia tem fertilizantes, lítio, que é a grande minério agora importante para a tecnologia, níquel e tudo mais. Nós temos comida para fornecer. E ela não tem acesso ao Atlântico e nós queremos acesso ao Pacífico. Eu estou dando esses exemplos para ver apenas que não é bom só para o Brasil. É bom para o Brasil, para os países da América do Sul. E aí, eu deixei por último a melhor parte. Pode ir para a última lâmina, por favor? Esse aqui é o porto de Xangai, só para vocês verem que parece que não está. Isso aqui é de março. Em novembro, a China está inaugurando essa obra no Peru, para ter uma noção de como eles são rápidos. Pode passar todas as apresentações. Essa é a rota 4, liga o Atlântico ao Pacífico, no meu estado. Pode passar a rota 5 também. Isso aqui é a ponte também. Pode passar. Eu quero só ir para a última lâmina. Essa lâmina... Nossa, eu voltei ao século passado. Esse slide, da época que eu dava aula, era lâmina, gente. Então, vamos cá. Esse slide é autoexplicativo. Eu coloquei aqui o centro do Brasil, Cuiabá, e hoje os produtos do Brasil, do agronegócio, inclusive de vocês, da região, eles veem o amarelo pelo Porto de Santos e vão lá para a China. ou, no caso de vocês, vem por cima, o canal do Panamá fica parado não sei quantos dias e vai aquele trecho. Olha o que as rotas... Eu coloquei só ali, mas serve para todas as rotas. Todas. Olha as rotas, usando qualquer porto do Peru ou do Chile, a distância que fará. Eu pergunto qual é a rota mais curta. Qual é a rota que gera mais produtividade, que traz mais competitividade para os nossos estados. A rota em vermelha, que é pelo Pacífico. Por isso que eu fiz questão, e já estou indo aqui para terminar, eu fiz questão de colocar todos aqueles números de produção para mostrar se o que está trazendo riqueza para o Brasil é exportação para a China e para o mundo asiático, que não é só a China. Não tem sentido eu gastar mais tempo. Ali, reduz distância, aumenta competitividade, amplia intercâmbio. Eu finalizo fazendo duas perguntas para vocês. Essa rota aqui, vocês acham que diminui em quanto tempo uma viagem de um produto produzido na Amazonas, ou em Roraima, ou em Rondônia, para chegar para o Chile, para chegar para a China? Pode reduzir em até, dependendo de onde estiver o produto, porque tem a rota também interna, em até três semanas. Depende de onde está o produto. Mas vamos ficar no intermediário? Quinze dias é muita coisa. Agora, em quilometragem, quantos mil quilômetros eu estou diminuindo a distância com essas rotas de integração? Querem chutar? Milhares. Entre sete e dez mil quilômetros a distância a menor. Então, por essas e outras razões, é que eu tenho que dizer para vocês, isso aqui não é mais sonho. Isso aqui é o futuro, querendo ou não. A questão é se nós estamos juntos nesse processo ou não. Se nós acreditamos nesse processo ou não. Eu, como filha de um Estado de fronteira, eu acredito que a redenção para a cara mais pobre do Brasil, que é a cara dos municípios de fronteira, não é nem do Estado, meu Estado é rico, mas quem mora na fronteira do meu Estado é pobre. Então, assim, para a solução, para diminuir a desigualdade social, combater a miséria, levar desenvolvimento, renda, qualidade de vida para os Estados amazônidos, para os Estados do Centro-Oeste, para regiões mais pobres do Brasil, está aqui na palma da nossa mão. Então, com essa apresentação, que eu me despeço de vocês, vou ouvir já, e depois nós temos que nos ausentar, porque a agenda está apenas começando, mas dizendo para vocês, assim, acreditem, podem voltar para os Estados falando, isso aqui é um projeto de país, é um projeto do Estado brasileiro, e são vocês, são seus Estados e nossos Estados que vão ajudar a alimentar o Brasil, alimentar o mundo e diminuir a desigualdade social. Salva de palmas para a nossa ministra Simone Debs. Isso mostra que o Norte é o coração e o futuro desse país. O Norte é o coração e o futuro desse país.